Oi, meu nome é Gibran e antes de mais nada quero agradecer a todos os inscritos aqui do canal e principalmente aos que estão colaborando para a publicação do meu livro então eu quero aqui na verdade sempre no começo agora do vídeo vou fazer essa prestação de contas chegamos aos mil reais em colaborações em dó ações na verdade eu tô com 1.002 reais ok muita gente aí doando 10 reais 35 reais tem a galera que tá doando 2 reais tem a galera que tá doando 50 centavos e uma pessoa que especificamente não sei porquê do 81 centavos como eu sempre falo galerinha se é que a gente tem um pouco mais de mil inscritos e cada um doar 2 reais eu chego nos dois mil reais fácil belezinha então não é obrigado você tá doando 50 35 45 reais se você doar 2 reais eu ficarei super agradecido já estou colocando aqui a chave do meu fixe e na descrição do vídeo eu vou colocar também a minha conta bancária galera fiquem à vontade agradeço para caramba para que eu consiga publicar o meu livro se eu não consegui os dois mil reais tranquilo beleza mas já já consegui a metade isso já ajuda muito quem quiser saber um pouco mais sobre a questão do livro tô colocando o card aqui para que vocês se enterem mais galera mas vamos para o vídeo hoje eu vou colocar a quarta parte de quatro partes sobre a segurança pública aqui de natal que é uma matéria em o radialista e jornalista o biratã camilo na década de 80 para ser mais mais específico no ano no finalzinho do ano de 87 e essa parte e ela é muito interessante pelo seguinte fácil eu já falei isso em outros vídeos para acabar para destruir com essa falácia que natal era uma cidade tranquila década de 60 70 80 90 isso é uma grande faça natal era violenta na década de 80 e muito violenta eu aqui anotei algumas coisas que o jornalista radialista biratã camilo ele vai falar nesse vídeo inclusive isso aqui é uma matéria que ele está dentro é interna está dentro dos estúdios da tv ponta negra veja que na época os estúdios da tv ponta negra eram bem precários mas dá só uma olhada meu pai né o jornalista radialista o biratã camilo ele fala sobre a morte de basílio treinador do time juniors do américa que naquela época estava sem solução cara foi morto com alguns tiros em uma surda que a propósito depois eu vou procurar nos arquivos para ver se encontro alguma coisa a respeito desse crime meu pai também comenta sobre o toinho da mangueira que esse cara aí ele tinha um bar na rola não a bernaveira e foi assassinado vou colocar né que aqui no canal tem um vídeo sobre isso vou colocar o card aqui caso vocês queiram ver esse vídeo sobre o assassinato de toninho da mangueira que ele tinha um baixo chamado de mangueira de ouro na época que o jornalista radialista o biratã camilo fez essa matéria fez esse vídeo soltou esse vídeo na tv ponta negra o crime ainda não tinha sido resolvido tempos depois ele foi resolvido descobriu que o mandante do crime de toninho da mangueira pasme foi a sua cozinheira juntamente com seu marido e o pior com seu filho menor de idade rezalendo que quem matou o tamanho da mangueira foi o menor de idade se eu não me engano agora mas vocês podem ver o vídeo que eu coloco vou colocar aqui no card ele tinha parece que era 10 ou 12 anos outro fim que eu tô até anotei aqui é de lenilson costa irmão de toninho costa que foi candidato a deputado que depois se eu não me engane ele foi prefeito de barra de macharanguado e o lenilson costa ele foi assassinado rezalenda por informações escolhidas na época por três policiais militares e nessa mesma reportagem o meu pai encerra falando sobre o crime da alvorada esse crime repercutiu bastante que existe um vigilante que ele estava em uma obra o vigilante na mulher e duas filhas eles foram o vigilante a mulher e uma das filhas foi assassinada é assassinada essa daqui a segunda filha ela levou escoriações do seu crânio e ficou sem conseguir reconhecer ninguém ficou com problemas mentais irreversíveis amiguinhos não venha com essa conversinha de dizer né isso é coisa inclusive a propósito reacionário antigamente era legal antigamente era tudo tranquilo eles ficam romantizando o passado para dizer que o presente não presta galerinha tomem todo cuidado do mundo falácia dizer que natal era tranquila na década de 80 isso é uma grande falácia uma faça como diz o outro fake news e pra gente finalizar que a gente está terminando essa sequência inclusive meu pai também nessa matéria critica a polícia e critica o secretário de segurança coisa que os âncoras policiais de hoje em dia não fazem eles passam o pano direto no secretário de segurança galerinha vou terminando o vídeo por aqui em relação às doações muito obrigado chegamos a metade do que eu queria o meu objetivo eu queria chegar em dois mil reais já estamos com mil reais só de doações quem puder por favor se inscreve no canal vou aqui repetir galerinha a cada quatro pessoas que vem um vídeo só um inscrito galerinha se inscreve no canal da essa força que só que um canal aqui originalmente pode igual a galera vamos se inscrever não é então se inscreve no canal da like faz comentários eu acho muito legal o comentário de muita gente né tem o seu vejo que eu tenho alguns inscritos vídeos aí que são bem assíduos que quase sempre comem pessoal é isso espero que vocês gostem da matéria valeu será que natal considerada a capital espacial do brasil é uma cidade violenta ou é a fantasia deste repórter ou se ele acusa injustamente e aponta erros do senhor secretário da segurança pública do topê de simões neto eu pergunto ao senhor eu pergunto à senhora faça o julgamento basílio treinador da equipe de junho do américa futebol clube assassinado no açude do vilar tiros de revólver até hoje a polícia mostrou-se totalmente incompetente para elucidar o crime em que foi vítima o treinador do américa há pouco tempo a nossa reportagem flagrava o corpo de toinho da mangueira de ouro em estado de decomposição dentro do seu estabelecimento comercial fato este ocorrido na avenida bernardo vieira polícia novamente incompetente senhor secretário da segurança pública até hoje não apresentou os responsáveis pelo fato delituoso responsáveis pelo crime em que foi vítima toinho comerciante e proprietário da mangueira de ouro lenilson costa irmão de toinho costa candidato a deputado estadual comerciante radicado no bairro das quintas na avenida doutor mário negócio assassinado barbaramente nas proximidades de santo antônio do salto da onça segundo informações colhidas pela reportagem da tv ponta negra é de que três policiais estariam envolvidos no crime em que foi vítima o comerciante lenilson costa logo após ter sido divulgado pela imprensa falada e escrita e televisada de que lenilson costa teria sido assassinado barbaramente e estupidamente por três policiais até agora não identificado pela própria polícia foi sacado do inquérito policial o delegado da vizinha cidade de santo antônio do salto da onça o tenente jales posteriormente foi indicado um delegado especial no caso doutor carruzo carlos de afonseca que vai também entregar o inquérito pois continua na estaca zero estaca zero até hoje não se sabe quem matou o começo comerciante lenilson costa pouco tempo atrás dia de sábado manhã chuvosa conjunto alvorada 2 estrada da ridinha três corpos sem vida o vigia da construtora sua esposa sua filha a outra filha a sueli socorrida para o hospital do conjunto santa catarina com violenta pancada na região frontal até hoje se encontra a polícia debilitada sem saber quem são seus pais quem é seu pai e hoje a polícia não chegou a denominador comum nenhum não sabe quem foi ou quem foram responsáveis pelo crime que é a polícia que se vitimou vigia do esposa da sua planta é aí eu pergunto ao exterior será que eu acuso injustamente que o secretário da segurança doutor pedro pedro simoneto ou ele que a polícia é para eu perdertei até hoje e eu me desceria os momentos como fazeiro tem um torcedor dahilson costa e o turdero do conjunto alvorada senhoras e senhores Obrigado.